Temos aí o Bitcoin caindo para o dia de hoje e nesse panorama a gente vai ver a possibilidade de continuidade de queda para o Bitcoin. Será que o Bitcoin continua caindo? Será que é momento de estar comprando, de estar vendendo? E a gente vai ver também a possibilidade de uma altcoin season, sendo que é sempre muito importante a gente estar acompanhando esse período de altcoin season. Isso porque vai mostrar para a gente o período de estar acumulando mais e mais altcoins. Então a gente precisa estar sempre ligado nisso, até porque estamos aí próximo de um ciclo de alta, de um rally bem interessante, não só no Bitcoin, mas principalmente nas altcoins também. A gente vai falar sobre isso também, a gente vai falar um pouco sobre longo prazo, quanto que falta aí provavelmente para o próximo ciclo de alta. Será que a gente está perto? Será que é momento de estar acumulando? Será que é momento de estar vendendo? O que a gente precisa estar fazendo nesse momento, principalmente momento de queda do Bitcoin, tá bom? Então vamos lá para análise, sem perder mais tempo, hoje vai ser uma análise prévia, segunda-feira eu sempre trago uma análise mais curta aqui para vocês. Porém, o Bitcoin para o dia de hoje, como eu tinha falado, está caindo aí quase que 3%. Quando a gente vai observar aqui o Bitcoin no gráfico diário, pessoal, é sempre crucial, sempre importante a gente estar observando nesses times, principalmente time diário e time semanal. Tinha passado para vocês na semana passada sobre esse nível aqui de resistência do Bitcoin, que poderia ser um nível que o Bitcoin poderia segurar, tá? A gente teve o Bitcoin tocando nessa linha de tendência aqui, no qual ofereceu uma resistência para o Bitcoin em períodos anteriores. E nesse momento a gente teve essa confirmação de que, de fato, esse era um nível de resistência para o Bitcoin. Próximo suporte para o Bitcoin, a gente tem suporte em 28.600, 28.700, como eu já tinha falado aqui no canal para vocês, se a gente tivesse essa confirmação aqui, o próximo suporte seria em 28.700, isso porque o Bitcoin também está formando um canal ascendente, que geralmente é rompido para baixo. E se tivermos esse rompimento para baixo, rompimento para baixo dessa região, o próximo suporte para o Bitcoin é em 26.000, isso mesmo. Ainda continuo acreditando que o Bitcoin pode vir em 26.000 ou até mesmo em 25.000 dólares por unidade. Isso porque esse canal ascendente mostra para a gente que temos possibilidade de rompimento para baixo. E se houver esse rompimento para baixo, como eu havia dito, queda até os 26.000 ou até os 25.000. Também temos essa formação de padrão de cunha invertida, padrão de megafone, independente do nome que você conheça, o que importa é o conceito do padrão. Quando vamos observar o mercado tradicional, temos o dólar subindo para essa semana, principalmente aqui no gráfico semanal, no qual segurou em uma região de suporte bem forte, uma região de suporte no qual precisamos levar em consideração, isso porque se de fato for um suporte como ele está confirmando nesse momento, podemos ter o dólar subindo para essa semana e não só para essa semana, mas para as próximas semanas até no mínimo 50% aqui dessa provável lateralização que ele está formando nesse momento ou até mesmo até essa região de 105, tá pessoal? Então se a gente tiver o dólar subindo, o que podemos ter nesse momento é o mercado tradicional de alto risco passando a cair. Como a gente já tem aqui para o dia de hoje, o índice Nasdaq devolvendo aqui no semanal, mesmo em tendência de alta, como eu havia dito para vocês, a gente tem tendência de alta para o Nasdaq, mas nada impede do índice Nasdaq voltar corrigindo ou até mesmo corrigir para formar uma linha de tendência de alta, corrigir até essa região aqui de 12.690. Mesma coisa aqui para a S&P 500. S&P 500 segurando em uma região no qual é uma região de resistência no gráfico diário e uma região de resistência no gráfico semanal. Nesse momento, o índice S&P 500 também formando aqui um padrão de lateralização, como eu havia dito para vocês em panoramas anteriores, não acredito em formação de ombro, cabeça e ombro nesse momento, eu acredito mais em lateralização, não só em S&P 500, mas também no dólar. O dólar, eu acredito que ele pode lateralizar um pouco e com isso a gente pode ter valorizações e depreciações. E nessas valorizações e depreciações a gente precisa ficar atento para que a gente possa estar pegando alguns trades e aproveitando esses momentos de lateralização como oportunidade para estar aumentando nossa carteira spot. Isso porque temos pouquíssimo tempo para estar fazendo isso. A gente tem menos de um ano para estar acumulando o máximo possível, porque falta menos de um ano para o próximo Helving. Ou seja, depois do Helving, a gente tem possibilidade enorme do ciclo de alta iniciar. E com o ciclo de alta iniciando, o mercado passando a subir, a gente não tem correções, tá pessoal? Vai ser só valorização. E com isso não vai ser momento de estar plantando, de estar comprando. Vai ser momento de estar realizando. Então, o momento de estar aproveitando para estar comprando é agora. Utilize todas as oportunidades que você tem dentro do mercado cripto para estar aumentando sua carteira spot. Seja fazendo trade, fazendo uns pouquinhos de trade para estar comprando mais. Ou está comprando com seu próprio dinheiro de trabalho ou um pouco de reserva que você tem nesse momento. Está acumulando aos poucos. Não saia comprando todo o seu capital, mas é sempre crucial nesse momento a gente estar acumulando aos poucos. Então, utilize de todas as estratégias e de todas as formas para estar monetizando dentro do mercado cripto para estar aumentando sua carteira spot. Isso porque temos pouquíssimo tempo para estar acumulando o máximo possível. Chega lá na frente, no próximo ano, 2024 para 2025, você vai ter aí uma carteira bem interessante, uma carteira grande e pegando, surfando toda a valorização do mercado cripto. Então, utilize esses momentos como oportunidade, como eu sempre trago aqui para vocês. Nesse momento que a gente tem aqui para Bitcoin é queda, como eu havia dito, e oportunidade. Isso porque se tivermos o Bitcoin de fato voltando para a casa dos 26 mil dólares por unidade, 25 mil dólares por unidade, ou até mesmo 23 mil dólares por unidade, temos a região de compra. Região para estar acumulando mais e mais Bitcoins. A gente vai acumulando para quando chegar lá na frente, a gente ter uma carteira bem interessante e surfar toda a valorização. Então, utilize aqui principalmente esses momentos de queda para estar surfando aqui em short. Se tiver um rompimento de 28, como eu havia dito para vocês, a gente tem possibilidade até os 26, então a gente tem possibilidade de short até os 26. Rompeu 26, a gente tem possibilidade de short até 25. E a gente vem shortando essas regiões, pegando o lucro dessa queda e recomprando mais de Bitcoin ou de altcoin. Isso porque as altcoins, nesse momento, podem ganhar força, porque a gente tem dominância do Bitcoin caindo, principalmente aqui no gráfico semanal. No gráfico semanal, o Bitcoin confirmou para a gente que essa região é uma região de resistência, como eu havia dito para vocês em panoramas anteriores. E, quando a gente vai observar esse indicador, que mostra para a gente ali o período, provável período de altcoin season ou de Bitcoin season, observe que esse indicador mostra que a gente tem uma sobrevenda aqui na dominância entre Bitcoin e altcoin. E quando tivermos aqui esse indicador passando a subir, ele mostra que está passando a vez aqui para as altcoins, ou seja, as altcoins estão ganhando mais relevância do que o Bitcoin. Isso porque o mercado ou as pessoas passam a realizar parte dos seus bitcoins e não das altcoins. E com essa realização de lucro de Bitcoin, ou a entrada de dinheiro no mercado cripto, vai para uma exposição em mercado de alto risco, onde essa pessoa vai correr um risco mais elevado buscando um retorno maior. Ou seja, as pessoas passam a comprar mais altcoins do que o próprio Bitcoin. Então, a gente passa pelo período de altcoin season, onde as altcoins passam a subir mais que o Bitcoin. Quando a gente vai observar as altcoins, veja, nesse momento já temos algumas altcoins subindo, mesmo com o Bitcoin despencando, tá, pessoal? A gente tem aqui algumas altcoins, como, por exemplo, o token AVAX subindo 3% para o dia de hoje, o token BGB praticamente no 0 a 0, subindo um pouquinho, mas a gente tem aqui o token Doge subindo 1%, a gente tem o token MANA subindo 3%, a gente tem algumas altcoins caindo também, porque acaba seguindo o Bitcoin, tá? Querendo ou não, as altcoins vão sempre seguir o Bitcoin. Só que a intensidade não é a mesma, tá? Se tivermos o Bitcoin caindo até a região de 25 mil dólares por unidade, o que vai acontecer é que a dominância vai despencar também. Com isso, a dominância do Bitcoin vai passar a vez para as altcoins. E quando o Bitcoin lateralizar ou subir um pouco, formar uma base de preço e subir um pouco, a gente vai ter as altcoins disparando. Então, nesse momento, vai ser o momento onde a gente vai fazer lucro nas altcoins. Então, eu passo a ficar de olho mais nas altcoins nesse momento, principalmente se confluir toda essa análise. E eu vejo que já está começando a confluir aqui, isso porque a gente tem o Bitcoin caindo e a dominância caindo junto. Se a gente tiver o Bitcoin caindo mais, a dominância vai cair mais. E quando o Bitcoin encontrar uma base, as altcoins vão disparar. Então, nesse momento, vai ser o momento onde eu vou querer estar exposto em altcoins. Vindo aqui para as altcoins, principalmente para a Ada Cardano, a galera comentando bastante sobre a Ada Cardano nos últimos dias. Isso porque a Ada Cardano disparou aqui no gráfico semanal, formou uma base de preço aqui no gráfico semanal, rompeu uma região bem importante. Era um canal descendente no qual geralmente rompe para cima e quando rompe para cima, traz uma valorização para o ativo. Tivemos aqui essa confirmação na semana anterior. Depois dessa confirmação, a gente teve aqui a Ada Cardano disparando e subindo bastante até essa região de 45 centavos de dólar. Porém, para agora, eu acredito que ela pode corrigir um pouco mais isso porque a gente tem possibilidade de correção em Bitcoin. E quando a gente vai ver aqui o perfil de volume, onde a gente teve uma maior negociação aqui na Ada Cardano, a gente vê que 39, 40 centavos de dólar foi uma região de negociação muito forte onde fica gravado na memória do mercado e o institucional pode passar a defender essa região. Ou seja, essa região de cima fica uma região desprotegida. Porém, as regiões onde tem negociação, onde tem ponto de compra, não só para as pessoas físicas, mas também para a institucional, fica aqui nessa região de 40 centavos de dólar. Então, aqui fica como uma região onde as pessoas se interessam em comprar a Ada Cardano. Ou seja, a Ada Cardano pode corrigir um pouco mais para formar aqui um pullback até essa região de 40 centavos de dólar para voltar a subir lá na frente, formando aqui também um pivô de alta. Confirmando aqui esse outro pivô de alta e mostrando para a gente que a gente tem possibilidade de tendência de alta na Ada Cardano. Isso porque ele vem formando aqui topos de fundos ascendentes, não só no gráfico diário, mas também no gráfico semanal. Já para o token etéreo, mostrando para a gente, e confirmando para a gente aqui essa formação de topos de fundos ascendentes. Só que muita cautela para o token etéreo nesse momento, porque a gente teve uma valorização bem expressiva. Isso porque a gente teve muito fomo, a gente teve muita empolgação com a nova atualização do etéreo. E a gente teve essa valorização aqui de dois dias, dando aí um belo de um lucro para quem conseguiu pegar toda essa valorização, dando aí um lucro de 12% a 13%. A gente tinha comentado, eu trouxe aqui para vocês no canal sobre essa possibilidade de rompimento. Se tivermos a rejeição, se tivéssemos tido a rejeição dessa região de 2 mil dólares para unidade, no qual é uma resistência psicológica, uma resistência gráfica, poderíamos ter tido queda aqui no token etéreo até essa região de 1.900, ou até mesmo até a região de 1.700. Porém, se tivermos o fechamento diário acima dessa região, teríamos uma valorização até as próximas resistências, que estaria aqui em 2.100. Nesse momento, ou lá atrás, houve o rompimento, houve a confirmação, e quem conseguiu pegar aí essa confirmação de rompimento conseguiu uma valorização de 6%. Isso porque, quando a gente tem essas confirmações, mostra para a gente que a força compradora é majoritária e conseguiu segurar o preço acima da região. Conseguiu segurar o preço acima da região, a gente tem mais e mais força compradora, mais e mais pressão compradora, levando o ativo para as próximas resistências. Nesse momento, resistência em etéreo aqui em 2.100, 2.130, e agora o token etéreo tem a possibilidade de voltar a formar um pullback aqui nessa região de 2.000 dólares por unidade. Atenção, por quê? Se o etéreo não conseguir segurar em 2.000 dólares por unidade, a gente tem uma característica de rejeição e queda aqui para o token etéreo até 1.900, e se o bitcoin voltar para a região de 25.000 dólares por unidade, rompimento aqui desse canal e o etéreo volta para 1.700, tá? Então, fiquem atentos aí, porque conseguimos utilizar todo esse período de queda, se tivermos um período de queda aqui nas altcoins ou no bitcoin, pegamos short, monetizamos a queda e lá na frente conseguimos comprar aqui com o próprio lucro do mercado ainda mais barato, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você hoje, era essas informações, essa análise, tá, pessoal? Principalmente análise aqui de etéreo e a da cardana e das altcoins. Bitcoin são essas informações que eu acredito que pode acontecer aí nas próximas semanas. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu respondo todo mundo. E também, se você tem alguma sugestão de altcoins para estar analisando, deixe aí nos comentários que eu vou estar dando uma olhada na altcoins. E se for um altcoin interessante, eu posso estar trazendo aqui no canal para você, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau.